Onde quer me gravar, tá assim que nós surgiu Pois quem te vê danada, quando o outro assumiu Pra sua conta aguentar, é tudo nós transferiu O que quer uma farsa, tem provas e me viu Ô nossa se me viu, tem provas e me viu Magão não grita, não, não grita, não Só falar mais alto que eu te escuto, é igual te buscar Magão não grita, não, não grita, não Não grita, não grita, não grita Lembra aquele papo de futuro que eu te dei bem Onde depois você disse que é caô Toda negativa referente ao sonho que sonhei Busquei sozinha e ela não me acompanhou Sei que se arrependeu, fez-me as cordas de ouro Mas nunca usou a cantileiro cabelou Ontem era lixo, hoje vem como tesouro Rosa pro povo que você mesmo plantou Mais uma vez, mais uma brante, mais uma brante que pega fogo O tempo é rei, roda gigante, eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes, um brinde que o pai tá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante, eita mundo louco que girou de novo É o só, é o só, é o só, é o só É o só, é o só